Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Olha, o Neymar realmente é diferenciado Foi ao Independência, goleou o Cruzeiro, deu um show de bola A torcida aplaudiu de pé e ele saiu de lá ovacionado Nós vamos ver agora os melhores momentos de Cruzeiro 0, Santos 4 Lá no Independência Lá no Independência Lá no Independência Capitão, a parte técnica, o senhor falou que vai vir o pessoal da federação, mas o exército também tem esse aparato todo para dar suporte. Sim, são cerca de 90 militares que estão auxiliando na montagem de toda a estrutura do evento, com parceria com a Novo Norte e outros integrantes também. O percurso sai de frente ao parque, qual é o trajeto da corrida? O percurso, a largada é de frente ao parque municipal, ele vai fazer o contorno nas proximidades do ginásio e vai em busca da praça, fazer o retorno lá da praça do Jatobá. Do ginásio, qual o ginásio? Analopes? Qual o ginásio você fala? O ginásio ao lado do parque municipal. Do parque, o ginásio Analopes. Analopes, ele faz o contorno, o primeiro retorno ali e busca a praça do Jatobá. E fazendo o contorno na praça do Jatobá, ele retorna ao parque municipal, fechando um trajeto de 5 quilômetros. Não vai ter BR, não vai entrar na BR não. Não, não, nós não vamos entrar na BR. Ali é meio perigoso, né? É bem perigoso, mas fechar não tem perigo nenhum. Quais outras informações que você gostaria de passar? Fica à vontade. Nós temos o site, as inscrições estão pelo site da Ativo, www.ativo.com, onde lá o atleta pode buscar a sexta corrida do Exército para o Dia Mundial do Diabetes. E as inscrições encerram-se amanhã, ou melhor, dia 6 de novembro. Elas estão abertas até o dia 6 de novembro. A retirada do chip para os atletas é a partir das 6h30, já tem uma equipe lá que vai estar fazendo essa distribuição. 6h30 do dia? 6h30 do dia 11. Do dia 11. E, sendo que a retirada do kit do atleta, dos corredores e dos integrantes da caminhada, será no Montes Claro Shopping, no dia 9 e 10, no horário de funcionamento do shopping. Já dá para ter uma análise se tem corredor de fora do Cruzeiro? O Cruzeiro tem uma equipe boa de Belo Horizonte, o pessoal aí de fora, Pindamonhangaba também tem um pessoal bom. Pelas inscrições, pelos contatos, nós temos um pessoal que vem para disputar a ponta, vem um pessoal forte para a corrida. É um nível para ser fortíssimo, né? Sim. Esses corredores de elite, eles sempre participam da nossa corrida, do nosso evento, né? Que já é um evento oficial da cidade, a sexta corrida, com parceria da Novo Norte e com o Exército. Mas é claro que a gente quer reforçar até esse relacionamento com os naturais de Montes Claros. Por isso que a gente criou também essa categoria diferenciada. Eu estou vendo aqui os cinco primeiros colocados geral, receberam o premio R$ 1.500,00, segundo R$ 1.000,00, terceiro R$ 800,00, quarto R$ 500,00 e quinto R$ 300,00. E para o de Montes Claros, R$ 300,00, R$ 200,00 e R$ 100,00. O do Exército e da Novo também, essa premiação em dinheiro também? É o mesmo valor da premiação dos naturais de Montes Claros. Tá certo. Aline, a gente quer agradecer a ter aceitado o nosso convite, o capitão do Exército. Fique à vontade para deixar suas considerações e externar cada vez mais o convite a todos. Claro. Nós reforçamos a importância que a corrida do Dia Mundial de Abetes tem, tanto para a Novo Norte quanto para o Exército. A gente solicita a gentileza de ter uma boa noite de sono anterior ao evento, muita hidratação, realmente comer, não ir de jejum e prestar atenção no regulamento. Então, a necessidade de ir retirar o kit com um documento oficial com foto. Caso você ganhe o prêmio, é importante também levar um documento oficial com foto, senão ficará realmente difícil a gente fazer todo o trâmite de pagamento. Será feito na hora, a premiação em dinheiro. Será feito na hora. Capitão de Ateu, muito obrigado. Um abraço para o Coronel Estote lá também. Eu agradeço e conto com a presença de todos no nosso evento. E com eles, nós estamos encerrando mais um Momento Esportivo. Acesse o nosso site, www.tvcanal20.com.br barra Momento Esportivo. Esse programa tem um oferecimento da Karine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri